Eu desci de novo, aí cê gosta né? Eu desci de novo, aí cê gosta né? Oi liga o sinalizador, liga o sinalizador Hey ho, o bailão já começou Ei ho, o bailão já começou 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 Olho do sinalizador Olho do sinalizador Olho do sinalizador Olho do sinalizador опредiu o que aconteceu Tá chovendo o periquito 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 Eu desci de novo Aí cê costa né D. Sure de novo, aí cê gosta, né? Ô liga o sinalizador, liga o sinalizador, o bailão já começou, o bailão já começou Eu ligo o sinalizador, o bailão já começou Ei, 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 tá chovendo o periquito Ei, 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 tá chovendo o periquito Ei, 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 tá chovendo o periquito Ei, 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 tá chovendo o periquito Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né?